Se não fosse filmado. Se não fosse filmado. O que é? 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 Aqui está um pouco seco Bom, acho que a conexão com o nosso correspondente se derrubou, e agora estamos tentando se conectar com ele. Bom, vamos ter uma vila com o nosso lado. Pique, calma, calma. Cuidado, Cole. Eu vou pegar um cachorro. Algo pegar um cachorro. Pique! Vou pegar um cachorro. Você vai pegar um cachorro? Sim, porque eu não vou pegar ele. Se entregar um cachorro. Ah. Total de jeito. Nogue nainha de cima. tracking in cima...